Ô, minicria, você é folgada, hein, parceiro? Sou mesmo, você não sabe porque você tá mexendo. Ô, 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 calma aí, calma aí. Calma aí. Cadê seus pais, cara? Calma, calma. Salve, galera, tudo bem com vocês? Eu tô suave, eu tô de boa. E o bagulho é o seguinte, família, olha que eu trouxe aqui, mano. Eu vou começar a gravar uns reels com essas arminhas aqui. Tá eu e meu parceiro Renato aqui. Mano, a gente vai esperar aqui. Posso deixar aqui, Renato? Pode, mano. Mano, essas arminhas são muito top, família. E eu quero gravar com o Renato uma competição, certo? Então, no vídeo de hoje, aqui vai ser um vlog do meu dia a dia. Eu só tô esperando as duas parceiras minhas chegar. Vai chegar duas meninas e vai chegar mais um parceiro. Como se fosse dois casais, né, Renato? O Renato, ele tá louco pra me arrumar uma coxa pra ele. O Renato tá meio tímido, né, mano? É, o Renato tá meio tímido. Mas, mano, você sabe, confia no Fiote que uma hora o Fiote vai conseguir arrumar uma coxa pra você. Quem sabe uma dessas duas que tá vindo seja uma coxa pra você, né? É, então. Enfim, aí a gente vai gravar, vai tirar o dia pra gravar um monte de Reels aqui junto hoje. Estrear essas novas arminhas aqui, mano. Essas arminhas aqui virou febre, Fiote. Sai da frente, ô tio. Você tá vendo o que eu tava passando aqui, não? Tô brincando aqui, ó. Tá vendo, não? Tá atirando? Tá atirando? Eu tava aqui, gente. Ô, moleque, pega a bola sul lá. Pega a bola lá. Vai deixar a bola pro povo. O que é que você para aí? Pega a bola lá, ô. Pega a bola lá, rapaz. O que é que você quer aí? Do nada jogou bola em você, irmão. Olha esse que você trouxe nessa praça, né? Conheço, fiado. O que é que você quer aí? O que você tá fazendo, mano? O jogou do nada, chegou. Mano, você entendeu alguma coisa? Não entendi. Primeira vez que acontece isso comigo, mano. Mas você já veio nessa praça aqui? Não. Então, ué. Que aí, ó. Não, Renato. Você conhece esse moleque, por acaso, mano? Fala a verdade. Não, chegou do nada assim, rapaz. Olha lá. Olha lá. Não tô entendendo nada. Ué? Chegou. Irmão, quer saber? Deixa eu voltar o vídeo aqui. Deixa ele pra lá no canto dele. Mas enfim, Renato. Mano, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pensar, mano, em fazer como se eu fosse um cupido pra você. Entendeu? Você tá afim de arrumar uma namorada? Uma parada assim? Eu quero encontrar uma pessoa da hora que me apoia em tudo que eu quero fazer, né? Uma pessoa é parceira, né? Sim, sim. Não precisa, né? Com certeza, mano. E aí, tipo assim, se eu achar e se você me ajudar aí, eu... Ah, mano. Ó. Pra você que não sabe, eu sou o cupido de muita gente. Eu gosto de formar casais. Às vezes alguns não dão certo, outros dão certo. Mas, mano... E pra você, não? Daí... Ah, não, não. Eu já tô cansado. Ah, fiote, mano. Eu acho que eu tô... Bom, acho que é melhor nós ir embora, qualquer coisa. Ô, mano. Ô, mano. O que o mano que é, ó? Tá tirando? Você vai ficar atrapalhando nós, irmãozinho? Você vai ficar atrapalhando nós? Atrapalha o que eu quiser, tio. Ô, ô, ô. Calma aí, filho. Ô, deixa eu falar... Ô, minicria. Você é folgado, hein, parceiro. Sou mesmo. Você não sabe o que você tá mexendo. Ô, o que você tá fazendo aqui? Nós estamos tentando gravar um vídeo. Deixa nós... Deixa nós gravar... Ah, você ia do vizinho, né? Ô, deixa nós gravar um vídeo aqui, ô... Ô, nós tá gravando... Ô, calma aí. Calma aí. Ô, irmãozinho. Ô, calma aí. Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Chefinho. Chefinho? Chefinho. Que maneiro é chefinho, irmão? Cadê seus pais, mano? Cadê seus pais, tio? Ô, deixa nós... Nós estamos tentando gravar um vídeo aqui, irmão. Deixa nós tentar gravar um vídeo. Pai, pega a sua bola. Vai, caminha, caminha, caminha. Eu tô vendo. Olha isso. Ô, pega a sua bola e caminha, caminha. E esse cara que é pra... Que velhote que... Ô, ô, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Cadê seus pais? Calma aí. Calma, calma. Cadê seus pais? Cadê seus pais? Nossa. Vamos pegar essa bola aqui. Cadê seus pais? Não, não. Sai, sai, sai. Cadê seus pais, tio? Eu vou ver. Vai, vai, vai lá, vai. Vai lá pegar essa bola. Eu quero conversar com você, moleque. É, conversar aqui. Eu não tenho horário de conversar, não. Tá com os caminhados, tio. Não, calma aí. Ó, nós estamos tentando... Nós estamos tentando gravar um vídeo. Nós estamos tentando gravar um vídeo. Ô, Renato, Renato. Vai lá, pega essa bola. Ó o seguinte, mano. Vamos vazar. Vamos vazar, tio. Vamos vazar. Sabe por quê, mano? Isso aí vai dar B.O. Criança louca. Nunca vi um tipo de criança desse jeito. E aí, não sei se os pais estão aqui, ó. Tem gente lá embaixo. Não sei se é os pais dele. Tem gente lá em cima também. Não sei se é os pais. Vamos fazer o seguinte. Ó lá. Deixa, deixa ele lá. Ó lá. Caiu lá no rio, lá, mano. Sei lá, no lago ali. Piscina. Será que ele está sozinho aqui? Não sei, mano. Deixa ele estar voltando. Vamos vazar, Renato. Irmão, vamos esperar as meninas chegarem. Mas vamos marcar com elas em outro lugar agora. Porque deu tudo ruim esse lugar aqui. Eu não sei o que você falou aqui com esse lugar. Agora... Vamos embora, vamos embora. Pega a arminha, ó. Fala o seguinte. Pega o capacete. Pega a chave. Ó. Dá as arminhas aqui. Irmão, só estragou meu vídeo, tá ligado? Só estragou. Nossa, esse moleque está voltando de novo, Renato. Mano. Vai, vai, Renato. Vai, Renato. Vai, vai, vai. Não quero confusão para mim, não, mano. Moleque... Não posso fazer nada. Jamais, nunca na minha vida que eu faria alguma coisa com um moleque desse. Com essa criança. Espera aí, Renato. Como que eu vou levar as armas, mano? Espera aí. Espera aí, espera aí. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, filho. Dá, dá aí. Dá aí a arma. Não, 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 não. Ô, filho. Calma aí, filho. Tá tudo destravado ali, ó. Olha, para, 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 para essa barba. Eu cheguei aqui no segundo, velho. Irmão. Não, não, não. Fala o seguinte. Fala o seguinte. Vamos conversar, vamos conversar. Não, não. Vamos conversar. Porque aqui tem a gente conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Cadê seus pais? Olha aqui, olha aqui para mim. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Daqui, daqui. Daqui, daqui. Daqui. Daqui, 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 daqui. Vai, 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 pega. Calma aí, ô, moleque, pegado, velho. Renato. Quebrou a arma, mano. Não, deixa, Renato. Deixa, deixa. Vai, vai, vai. Quebrou. Quebrou, mano. Quebrou. Quebrou. Vai, vai, vai. Muita, muita, muita. Quer saber de uma coisa, Renato? A parada é o seguinte. Pega ele, pega ele. Não, não. A gente vai atrás dele. A gente não vai fazer nada com ele. Só que eu quero descobrir quem que é os pais desse moleque. Vai, 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 mano. Quebrou a arma, velho. Quebrou a arma, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Muita aí, vai, vai. Vai, amor. Vai, mano. Tá correndo, velho. Tá correndo. A gente tá correndo. Vai, 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 vai. Ele tá indo lá na frente. Saiu lá na frente. Eu quero descobrir agora quem que é os pais desse moleque, mano. Vai, 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 vai. Vai, Renato. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Para, para, para. Para, Renato. Para, para, para aqui. Calma aí. Ele tá entrando na casa ali, Renato. Segura. Guarda a moto aí, guarda a moto aí. Deixa a bola lá, Renato. Deixa a bola lá. Renato, Renato. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Irmão. Você falou para quem pegar a bola? Deixa a bola lá. Não dá nada, não. A bola é do moleque mesmo. A bola não é nossa. A bola é do moleque. Calma aí, não. Ele entrou naquela casa lá, mano. Irmão. Naquela casa lá, mano. Você explica qual que é o problema? Calma aí. Então ele mora ali, tio. Ele mora aqui do lado do parque. Por isso que esse moleque tava sozinho aqui no parque jogando bola. Cara, ele quebrou a sua arma, fiote. Ele vai ter que pagar essa arma. Eu vou falar para ele que eu tenho que pagar a arma. Pô, ele quebrou a minha arma. Ele quebrou a minha arma. Irmão. Não, ele vai ter que pagar a arma. Olha aqui, Renato. Renato, quer saber de uma coisa, irmão? Ele vai ter que pagar a arma. Vamos invadir essa casa? Vamos. Não, invadir não, né, mano? Já tô... A minha cabeça já tá biruta. Vamos nessa casa. Vamos apertar a campainha, tá ligado? E vamos falar com os pais dele. Porque, ó, tudo isso que ele fez com nós aí, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar a arma que ele quebrou, certo? E não vai ficar assim. Fechou? Então vamos lá agora. E eu quero conversar com o pai dele, irmão. Sujeito homem pra sujeito homem. Porque o que essa criança fez, mano, não é o que se faz. E outra, que educação que essa criança tá tendo? Ah, do nada chegou lá para a Nenói, viado. Irmão, vamos meter marcha. Vamos. Vamos para a casa do cara agora. E se for preciso brigar, a gente vai brigar. E se for preciso brigar.